Oi, bom dia, sou Nuri, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre a curiosidade do Japão. O que eu achei curioso, né, aqui do Japão? Mas, antes disso, gostaria de agradecer pelos comentários do Saulo, Cesar, como sempre, Ket, Nauvita, que escreveu bastante, muito obrigada, e André também, muito obrigada. É o seguinte, o computador faleceu, morreu, ligou, liga, mas parou, né, tava ruim, mas, tava ruim, mas parou realmente, antes, ontem. É que eu tava saindo, né, vamos perto da montanha-fugia, voltou, eu ia responder, já parou, né, então não tem como responder. Mas, antes, ontem, meu marido foi comprar o computador e já tem o computador novo, ainda não tá ligado. Assim que ficar ligado, vou responder nos comentários e nas mensagens que tá parado, tá bom? Até isso, desculpa, tá? Bem, voltando no assunto, quando a gente tava fazendo acampamento, a gente tava ouvindo o rádio, e no rádio, tava falando sobre o, é, mitologia. Eu achei interessante, eu achei muito curioso. É que, aqui no Japão também, como é um país bem antigo, tem mitologia como o gregos, né, tão famoso, mas existe mitologia. E, pra passar pra vocês, eu verifiquei na internet, era mais ou menos assim, assim, não é? 100% tá certo, tá? Mais ou menos assim, tá? O mundo, como sempre, começa tudo escuro, uma, de repente, aparece a luz, dentro da luz surge os deuses, né, só que daqui é diferente, né, surge bastante deuses, né? E a último deuses, dois últimos deuses, foi mandado pelo deuses mais poderosos para fazer uma ilha, né? Então, os dois, pelo seu, né, com o palitinho, com, é, como tava escrito, com o pique, não sei se foi galho ou tal, né, eles misturaram uma coisa toda solta e juntou, né? E da gota, caiu das gotas, né, surgiu a ilha, que é o Japão, foi o Japão, né? E esses dois deuses, terceiro, ele fez, formou família, casou, teve três filhos e tal, tudo, né? E começa aquela história dos deuses, igual o grego, né? Só que eu achei interessante, é que esse deus que, esses dois deuses que desceu, teve três filhos. Um dos, um filho dele, né, ou filha, é, o neto, o neto é o primeiro imperador aqui do Japão. Que tava escrito, é, nas, é, letra registrada num livro, né, é, antiga, que tava escrito assim, né? E esse primeiro imperador surgiu em 660 a.C., então, é muito, assim, muito antigo, e é o primeiro, né? E, até hoje, continua. Isso também eu acho muito interessante, né, que você se imagina, porque 66 a.C., fez uma, um sangue, continua até hoje, né, e tá sendo o símbolo aqui do Japão até hoje, né? Esse é o imperador, né? E, o imperador de hoje é 123, ou 25, ou 28. É que depende, é que teve imperador que desceu do trono, mas voltou ao trono, né? E também, o Japão teve época que tava dividindo em dois, né, teve imperador aqui e aqui, né? Então, é, assim, modo de contar, tá, tá dando, parece que deu a diferença, mas, é, do 120, ah, não, 123 a 125, ou 128. Esse imperador que tá aqui hoje, né, de recém, né? Esse é uma coisa que eu achei muito interessante, né? Uma coisa, é, uma família que, de, é, do, da era dos deuses, até hoje continua, né? Esse é uma coisa que eu achei muito interessante. Então, aproveitando, vamos estudar um pouquinho. Bem, aqui no Japão, quem morar aqui no Japão sabe, né, tem duas datas. Um data que é ocidental e data japonês, que é esse, né, esse ano é 2015. Esse ano é 2015, data ocidental e esse Heiseki, Heiseki Lerner, 27, é data japonês. Os dois são usados bem, bastante. Às vezes tá escrito assim, né, aí você tem que escrever CRC, né? Quando tá escrito assim, né, tem que escrever 2015, né? Então, esses dois são muito usados. Agora, sabe quando que vai trocar esse Heiseki? Porque ainda é 27, não é? Esse é quando, muda quando, é, a subida ao trono do imperador. Quando muda o imperador, muda. Aqui, antes de Heiseki, ela Shoa, é, Taishoa, mege e vai, né? Então, quanto muda? Aqui muda. Oi, quanto o imperador muda? Aqui muda. Então, assim? O Shoa, antes que era, antes de Heiseki, acho que temos alguns brasileiros que vieram no Japão, né? Na, ela do Shoa, né? Foi até 64, ou seja, o imperador do Shoa ficou, é, como sempre, até, 60, durante 64 anos. Que era, mil novecentos oitenta e o fim. Tá bom assim? Será que deu a entender? Bem, na verdade, quando eu erro, sempre corto ou mexo no computador, pra, é, ficar bonitinho o vídeo. Mas, como, como, hoje não tá bom, né? Vou deixar desse jeito, tá? Muito obrigada e bom já pra vocês. Tchau!